Gente, vocês não vão acreditar que eu ganhei os sacos aqui pra eu colocar areia, gente! Na verdade foi uma via sacra, viu? Que eu liguei em padaria e não tinha saco Eu liguei nas lojas de material de construção, lá não tinha também os sacos especiais que vocês falaram pra mim Eu liguei lá numa outra clínica veterinária onde eu compro ração Lá também não tinha mais saco Aí que eu lembrei da clínica Quatro Patas aqui de Frutal Aí liguei lá e falei com a Gilma Gilma é um amor comigo, sempre me atendeu super bem E, gente, aí lá na Gilma da clínica Quatro Patas me deu aqui, gente! Os sacos aqui, ó, pra eu colocar aqui as areias ali, ó Então agora vamos dar um fim com chave de ouro aqui na nossa areia, gente! Muito obrigado, Gilma da clínica Quatro Patas aqui de Frutal, Minas Gerais Por ter me dado isso aqui, por ter ajudado muito a minha vida a evoluir e eu sair desse ciclo da areia Final da novela Fiorello de areia E aí, agora, né, tenho que passar aquilo lá pra cá É uma grande missão, vamos ver que agora eu vou levar isso aqui também lá pro quarto, gente! Onde que eu separei ali um lugar, ó Vou aproveitar que eu tenho ali aquele espaço Inclusive quando eu vou fazer as coisas aqui em casa Eu coloco os materiais tudo aqui, ó Eu vou colocar ali no cantinho porque eu não quero nem ver essa areia mais da minha frente Tô indignado com essa areia Tô chateada com a areia Uhul! Tô muito guerreiro aqui, gente, ó Ali dentro comi dois daqueles sacos, gente! E aí aproveitei, ó, que a Gilma, lá da clínica Quatro Patas, mandou esse aqui também Esse aqui tinha um pedacinho que tava até pra amarrar, ó Marrei! Uhul! Ixi, esse aqui deu mais trabalho Ai, tô morto, eu vou amarrar agora Aê! Campeão! Merece a estrelinha, gente! Mais um! Mais um! Mais um! Maria, gente! Ai, tô morto! Ai, falta só esses 300 quilos lá, gente! Ave Maria! Por que eu não vou ser rico? Tô fazendo isso aqui, gente, é por causa dos seis também Cês ficam falando assim Ai, nossa! Cês só querem saber de comprar! Compre tudo! Vou me economizar! Então, vou me economizar, querida! Vou me economizar, né? Ai, gente! Economizando com areia! Vê se eu posso! Olha aqui! Já é quase 11 horas da noite, ó, minha mão! Olha o que eu tô fazendo! Ai! Economizar mais do que isso aqui, querida! Não consigo! Ai! Por que eu não nasci, homem? Lembrei! Mas eu acho que eu sou, homem! É que eu esqueço! Às vezes... Ó, gente! Dilma! Aqui da Clínica Quatro Patas! Dilma! Que me deu esse saco, ó! Teve um que vazou um pouquinho, gente! Mas eu consegui! Eu dei o truque aqui nele, gente! E eu consegui aqui, ó! Gente, eu tô colocando eles, lógico, né? Dentro desse saco aqui! Dentro do saco preto, ó! Vou daqui e vou dali, querida! Vai, 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 vai! Consigo, ó! Aqui, coube dois! Ei! Vou levar pro quarto agora! Ai! Ave Maria! Deus é mais! Olha! Paraíso da areia! Nossa, tô morto de cansaço agora! Aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três! Falta só aquele lá! Ei! E aí, desse aqui, ó! Eu vou ter que colocar num saco mesmo! Mas tudo bem! Falta pouco agora, gente! You won their champions, my friends! Olha, gente! Terminei! Ah, gente! Vou ensinar um truque que eu fiz pra vocês! Faz o truque da sucuri, gente! Você vai assim, ó! Você deita o saco aqui! Aí você pega o outro, você põe a areia! Você vai, você abre a boquinha assim! E vai, sabe a sucuri quando tá comendo assim, ó? Que ela vai abrindo a boca e vai enfiando, 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 enfiando! Pois é, gente! Eu fiz desse jeito! Ia vazando um pouquinho aqui, ó! Mas aí você vai! Vai, vai, vai! Vai devagar, vai devagar que você consegue! Vai, 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 vai! Aí, ó! Consegui! Tuque da geleia! Aí a areia que tava ali naquele balde, coube aqui! E eu já limpei aqui também, ó! Limpei aqui! Aí esse balde aqui eu uso pra colocar a ração do meu cachorro, né? Aí eu tava pensando em como eu ia me livrar daquela areia lá! Pensei, não, pelo menos eu vou colocar a ração no balde, né? Aí eu ia pôr a ração aí! Aí eu coloquei a areia aí, gente! Agora eu vou tirar essa areia daí e colocar aqui nos sacos, ó! Que ainda tem aqueles sacos aí! Então vamos aproveitar, gente! Aquilo ali é pedrinha e brita também que eu vou aproveitar e vou colocar lá junto! Ai, graças a Deus! Gilma, muito, muito obrigado! Gilma da Clínica Quadro Patos, muito obrigado mesmo! A gente vai dar 11 horas da noite! E hoje eu estou quase terminando aqui, ó! Aí esse saco aqui é mais... Ele já abriu assim e o buraco dele é pequenininho! Aí eu tô pegando o cajudo disso aqui, ó! Mas tá dando certo, gente! Gilma da Clínica Quadro Patos, muito obrigado! Uhul! E, gente, ó! Tem um pouquinho de pedra brita que tinha sobrado, que eu já tinha guardado já, né? Tá escondido aqui dentro! Que que é isso aqui, gente? Mordida de quem pra rasgar o plástico? De quem vocês imaginam? Do meu cachorro, né? Do Vegas, lógico! Por isso, gente, que eu tenho que deixar aqui no quarto! Por isso que eu não posso deixar lá de fora! Eu tô brincando aqui com vocês, né, gente? Que eu não vou ficar fazendo serviço, refazendo serviço, fazendo serviço, refazendo serviço toda vez! Eu também preciso descansar, né, gente? Eu sou um ser humano, né? Então aqui, gente, ó! Ponto final na areia! Pronto! Acabou, né? Desse jeito, ó! Muito obrigado aí, gente! Eu fico brincando, mas muito obrigado aí por quem me deu a dica desses sacos aqui! Foi uma verdadeira via sacra, viu, gente? Consegui esses sacos aqui, porque ligava nos lugares, inclusive, lá na loja de material de construção que eu liguei, e o cara até riu da minha cara, sabe, gente? Eu fiquei até com vergonha, mas ele riu da minha cara, daí eu pedi no saco de lixo lá, assim, pra colocar em túlio, sabe assim? Ele falou assim, não, aqui na Espanha é em saco de lixo mesmo! Começou a rir da minha cara, eu fiquei com vergonha! Aí, graças a Deus, eu lembrei da Gilma, que a Gilma tem uma clínica veterinária aqui em Frutal, que é a Quatro Patas, inclusive, ela me assiste, gente, ela põe um monte de gente pra me assistir, que ela já me falou também, querida! E daí, ela falou assim, é, Frutal, tem uns cinco sacos aqui, ó, mas aqui, aqui já tem um pouco de saco, ela me mandou mais. Vamos contar, gente, quantos sacos deu, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Ó, nove sacos a Gilma me deu, que eu vim colocar aqui, mas tem mais ali, ó! Ó, sobrou ainda dois! Onze sacos a Gilma da Clínica Quatro Patas me mandou, gente! O roxinho é tão bonitinho, né? O saco roxo, ó, delícia! Aí, gente, ó, aí eu vou aproveitar e vou guardar também as pedrinhas ali, vou dar uma organizada aqui, e, graças a Deus, final da novela areia! Dessa vez, é verdade mesmo, gente, acabou! Muito obrigado, Gilma! Gente, ó, já tirei aqui as coisas, varri aquela areia que tava aqui, né? Ali tem umas loucinhas pra eu limpar depois, mas o meu importante agora é o chão. A geladeira eu vou deixar aqui nesse lugar, gente, porque essa geladeira tem que ficar aí mesmo, tá? Gosto dela aí. Vou passar aqui um pano nesse chão agora, ó, porque ó, é a cor que ficou. Vou passar o pano agora. Não esquece de curtir esse vídeo não, gente. O outro tá ali, ó. Só na portinha, querida! Nossa senhora! Como é que você vai brincar agora com areia sem areia, hein? Graças a Deus, rapaz! Ai! Me dá um pulo forte, gente! Joguei o sabão, olha só! Às vezes parecia que o chão tava sujo, mas aqui não tava tão desse jeito. Olha só a cor! Nossa senhora! Tô aqui, ó, só no rodinho agora, limpando a bagunça que ficou ali, ó. Ih! Graças a Deus! Terminei, gente, ó! Voltei os tapetinhos ali pro lugar. Agora... Vou sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Pera aí. Então, agora a gente já apareceu aqui de novo, viu? Nossa, eu estou cheio de areia, gente. Vou ter que tomar outro banho, minhas queridas. Gilma, que tem uma clínica de pet shop aqui na minha cidade frutal. Muito obrigado, Gilma, mesmo, viu? Você ter me doado os sacos. Ela não cobrou, viu, gente? Pelo saco de ração. Ela me doou, certo? E ela tem uma clínica aqui na minha cidade de veterinária. Lá vende ração. Lá vende brinquedinho com seu animal de estimação. Lá vende muita coisa, tá? Vou deixar o contato da Gilma aqui embaixo, tá, gente? E ela também me assiste. Gilma, beijo pra vocês, Gilma! E eu espero, gente, que vocês tenham conseguido aí entender que eu preciso de economizar um pouco porque eu vou continuar construindo aqui nessa casa. Vocês sabem dos meus planos. Quem aí já me segue sabe dos meus planos. Barari, barará. Então, tem que economizar. Eu não posso jogar aquele tanto de areia fora, sendo que eu vou usar. E o pedreiro já tinha até feito o orçamento pra mim contando com aquela areia. Então, eu não poderia desperdiçar aquela areia sem motivo algum, entendeu, gente? E não posso deixar lá de fora também porque vocês já viram o que o cachorro faz aqui em casa. É, queridas? Não esquece de curtir o vídeo. Não, gente, se inscrever no canal. Se você não for inscrita ou inscrito. Ai, gente! Deixa eu falar aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Peraí, querida. Tem uma que sempre fica comentando aqui, ó. A Márcia Guerra. É a Márcia Guerra. Virou fã do Emerson. O Emerson tem a pele de cabeça. Olha o que a Márcia comentou. Fiorello, eu digo, oi. Você fica lindo de cabelos curtinhos. Você está cada vez melhor. Sua aparência está bem saltável. Gosto de ver sua força de vontade. É isso aí. Tem que se cuidar. E principalmente se amar. Beijos. Abraços para o Emerson. E eu fui lá. Olha o que eu fiz aqui. Eita. Ainda bem que não apareceu o número do Emerson, ó. Que eu mandei mensagem para o Emerson. E eu me escrevi assim na mensagem. O Emerson. Essa criatura só fala de você. E o Emerson mandou assim. O emoji de chocado. Quem é essa? Eu falei assim. Seguidora do YouTube. Todo vídeo, ela pergunta de você. E ele mandou as galéias aí. E ele mandou isso aqui para mim, ó. Ah, que bom. Isso que me falou. Eu tenho que mandar um abraço para o Adonem. Seguidora do Márcia. Eu tenho mais vídeo. Não sei. Entendesse? De novo, de novo, de novo, de novo. O que o Emerson falou. Vamos ver. Ah, que bom. Isso que me falou. Eu tenho que mandar um abraço para o Adonem. Seguidora do Márcia. Eu tenho mais vídeo. Não sei. Seguidora do Márcia. Márcia Guerra. Danadinha. Querida. Ele falou. Vamos traduzir o que ele falou agora. Oh, que bom, hein. Que bom, hein. Ele é famoso. Ele tá com um grande abraço. Ele gosta de ser famoso. Nossa, eu tô famoso. Mas eu também. Daqui um dia vai ter mais vídeo. Eu não sei se você quiser. Daqui um dia vai ter mais vídeo. Não sei se Deus quiser. Aê, Márcia Guerra. Combinado o vídeo para mim. Que querida. Um beijo para você. Márcia Guerra. Querida. Márcia Guerra. Enjoada. Um beijo para você. Márcia Guerra. Tá desaito. É, Márcia. Mas o Emerson tem namorada. Se é namorada do Emerson assistir esse vídeo. Ela vai arrebentar nossa cara. Márcia. E ele é bonitinho, né? O Emerson. Mas não é para o nosso bico não, querida. Continuando aqui, gente. Deixa eu ver. Vamos ver. Agora eu vou mandar os beijos, né, gente. Que faz tempo que eu não mando beijo, né? Não. Foi antes que eu mandei beijo. Ah, então vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Espera. Voltamos com o programa da Xuxa. No programa da Xuxa de hoje, quem está pedindo beijinho? Vamos ver aqui quem está pedindo beijinho. Não me esquece de deixar o like da Xuxa aí embaixo, não, gente. Vamos ver. É a Ana Célia. Ana Célia falou. Fiorello. Eu digo oi. Manda um beijo para mim. Ana do Rio de Janeiro. Então, Ana do Rio de Janeiro. Um beijo para você, Ana do Rio de Janeiro. Ana Cecília do Rio de Janeiro. Beijo. Raimunda comentou. Raimunda comentou. É Raimunda alguma coisa, mas aqui aparece assim para mim. Raimunda comentou. Eu tinha um vizinho que se chamar Raimunda. É a vizinha da minha mãe até hoje. Fil, manda um beijo para mim. Embaixo ela falou. Bagunceiro, Vegas. Ixi. Vegas está tão lindo. A Raimunda Silva. É a Raimunda Silva. Então, Raimunda Silva. Um beijo para você. E se não for você, Raimunda Silva. Não for, tá, Raimunda? Só Raimunda. Um beijo para você também, Raimundas. Leva a Raimunda para o Ciano pela feira. A grande turma é maravilhosa. Leva a Raimunda para o Ciano. Não é. E... Jubinho. A Jubinho comentou. Eu também queria que você me mandasse um beijo. Um beijo para você, Jubinho. Que nome é esse? Jubinho? Parece Jujuba, hein? Jubinho? E, gente, para quem tem dúvida de quantos inscritos eu tenho. Eu tenho mais de 13 mil inscritos. Acabei de comemorar. 13 mil inscritos. Agora, quem está pedindo beijinho aqui no nosso programa da Xuxa. É a Eliane Costa. Ela comentou. Boa noite, Fiorello. Minha filha mora em São Paulo e também assiste a novela... Ih, perdi a novela. Hoje é 11h44. Perdi o Crave à Rosa. Ah, por isso que eu vi que estava faltando alguma coisa na minha vida. Era o Crave à Rosa. Boa noite, Fiorello. Minha filha mora em São Paulo e também assiste a novela O Crave à Rosa. Cadê meu beijo, querida? Estou esperando. Amo todos os seus vídeos. Sou de Viamão, Rio Grande do Sul. Nossa, está me assistindo de longe, querida. Eliane Costa, que é de Viamão, Rio Grande do Sul. Beijo para você, Eliane Costa, que é de Viamão, Rio Grande do Sul. E para seu filho e para todo mundo. Deixa eu ver se alguém mais está pedindo beijo aqui. Ah, tem um comentário muito importante aqui, ó. Deixa eu ver. Elza Thaliati. Oi, Fiorello. Boa tarde. Ficou muito bom. Agora o Vegas não faz mais bagunça. Deus te ouça na areia. Manda um beijo para mim, tá bom, amigo? Você esqueceu de mim. Beijo, Elza Thaliati. Não, gente. Eu não esqueço. Mas, quem não é visto, não é lembrado, entendeu? Não tem como, gente, eu saber assim. Ah, agora aqui na minha bola de cristal, a Elza Thaliati está querendo beijo. Eu não tenho esse poder ainda, querida. Mas eu, Elza Thaliati. Um beijo para você, Elza Thaliati. Deixa eu ver. Moleco Gamer comentou. Tô comprando minha casa. Não esqueça de usar protetor solar. Eu esqueço. Não esqueça de usar protetor solar. Tô vendo. Tô vendo no Mixlar, tá gato? Moleco Gamer TM. Que é... Tem até outro nome aí, que é... É outra moça que me assiste, mas sai nesse nome desse nome. Beijo para você, Moleco Gamer. Ah, gente. Eu tenho um comentário aqui, ó. Deixa eu ver. Nilza Regina Oliveira. É o último. Proveito, gente. Nilza Regina Oliveira. Fiorello, boa tarde. Olha, quando eu ensaquei as minhas areias, que sobrou da construção, eu coloquei em saco transparente, chamado BD. Nilza, eu liguei lá atrás desses sacos e não achei. Como eu disse anteriormente no vídeo, o homem até riu da minha cara. Falou assim que ele põe lá em saco de lixo. Eles são bem reforçados. Aí, o saco de lixo que eu comprei, eu comprei o reforçado. Mas, ah, não aguentou nada. São bem reforçados. Aí, eu comprei aqueles, grande. Tem uns que a capacidade é para 100 litros. Exatamente. Aqueles que eu mostrei, é para 100 litros mesmo. Ou pode ser 80 litros. Eu acho que para você, e no caso, é melhor o de 80 litros. Você coloca em um, já dá. Já basta. É bem forte. Ainda bem que vocês viram. Ainda bem que nem precisou, né? Eu quero dizer, precisou. Mas, daí, completei com outro saco. Vê se você acha em quando é que a loja de pensamento descartável de embalagem. Loja de embalagem da realidade, Oi Flor. E eu também de você. Também gostei de você. Que esse cabelo ficou bonitinho. Mas, gente, meu cabelo cresce rápido demais. Nossa, muito gatinho, hein? Nossa, eu me acho bonitinho demais. Mas, gente, vocês vão ver. Daqui um dia, eu já estou com o cabelo de Doutor Chapatin de novo, gente. A gente cresce rápido demais. É ruim ser homem nessa hora. Porque o cabelo cresce rápido demais. Ainda bem que custa 15 reais lá o corte com o seu Jamil. Aí, vocês estavam me perguntando. Tinha uma de vocês que perguntou. Por que eu fui lá cortar cabelo lá no seu Jamil? Porque o seu Jamil corta meu cabelo desde 2008, gente. Entendesse? E o lobo já fechou o salão dele de cabeleireiro. Vai embora. Já fechou. Já entregou lá o salão. Acabou o salão do lobo ali. Deixa eu ver. É igual meu filho quando corta o cabelo também. Falou que ele é bonitinho. Ele ficou bonitinho. Eu prefiro assim, né? Homem, cabelo mais curto. Mas eu não sou homem, não. Eu não sou homem, não. É... Eu gostei que você empalou as areias. Porque agora o seu quintal vai ficar mais limpo. Você vai poder lavar o quintal. E vai ficar... Aí fica... Vai ficar aí... Aí vai ficar sempre mais limpinho. Até Vegas vai ficar limpinho. Pra na hora que você chegar aqui, ele pateia a pata. E você não vai sujar sua roupa. Beijo, fica com Deus. Nossa... Nilza, vou te falar uma coisa. Olha, você foi, ó... Uma palma pra você. E você... Passa um dia de vídeo nos comentários, né, gente? Comentou essa mesma coisa. Muito obrigado pra vocês. Essas dicas aí do saco, gente. Saco de ração foram muito importantes. Tem hora que eu quero, ó... Matar vocês. Mas tem hora que vocês me falam umas coisas assim, ó... Que é bem porreta. Que dá super certo. Eu não quero me prolongar aqui, não, gente. Mas vocês entenderam aí. Eu acho que eu expliquei direitinho tudo pra vocês. Vocês entenderam meus motivos, né? E eu tenho que economizar em alguma área da minha vida, né, gente? Você pensava que eu fosse pobre assim, desse jeito? Ah, querido. Então eu consegui te enganar direitinho. Porque eu sou. Então é isso, gente. Curte o vídeo pra mim se você gostou. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, eu vou inscrito. Nilza e todo mundo aí que é um beijinho meu. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo pra travesti. Não, gente. Vocês não são travestis, não. Eu só tô cantando na música. Um beijo, um beijo, um beijo pra travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pra travesti. 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 Um beijo pra travesti.